Antes da gente começar a entrevista com as nossas consultoras que já estão aqui ao meu lado, eu recebi a informação que a Bruninha tá ao vivo, a nossa repórter Bruna Leão, porque hoje é o dia do evangélico, perdão, a data homenageia aqueles que seguem esta vertente da doutrina cristã e a Bruna está ao vivo pra falar um pouquinho desse assunto. Olha a Bruna aí, bom dia amiga, como é que você tá? Fala um pouquinho da gente sobre essa data. Bom dia Natália, bom dia pra você que está em casa. Pois é, como você falou, hoje é comemorado o dia do evangélico, inclusive é comemorado nesta data desde 2010. Então já tem aí um tempinho, uns 13 anos que é comemorado no dia 15, foi instituído no dia 15 de setembro e é comemorada no dia 30 de novembro. Inclusive Natália, um fato curioso é que atualmente cerca de 22% da população brasileira segue essa vertente evangélico. E aqui ao meu lado, a gente vai falar com a Franciele Lima, que é cantora gospel, e vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância dessa data, dessa homenagem e desse reconhecimento. Bom dia Franciele, conta pra gente. Bom dia a todos. A importância deste momento é pra propagar o evangelho, né? Nós vamos, louvamos a Deus em passa pública, evangelizamos as pessoas e assim o evangelho vai crescendo através desse momento, o dia do evangélico. E vai ter comemoração aqui na igreja? Como é toda essa comemoração que vocês fazem, né? Esse reconhecimento que vocês têm? Às vezes a cada igreja, assim, tem uma data específica, às vezes não dá de fazer no dia, mas hoje mesmo eu estarei em Passagem Franca do Piauí, em um momento de louvor e adoração com toda a cidade. Natália, e a Franciele canta muitíssimo bem, louva a Deus, e a gente vai ouvir ela cantar um pouquinho e assim encerrar a nossa entrevista com essa mensagem de amor. Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Ai, que lindo, né? Ai, que lindo. Obrigada, Bruna. Um excelente dia a todos vocês, né? Que seguem essa doutrina cristã A gente é um país laico, né? Respeita todas as religiões Muito bacana